5, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 De quinta-feira, dia 18 de agosto, aconteceu a tão aguardada inauguração do supermercado Pascualoto em Juara. Grandes pessoas estiveram investindo em nossa cidade na realização de sonho que começou na família Pascualoto. E nessa manhã, se realizou estendendo para Juara. Muitas pessoas fizeram presentes para comprar os produtos com preços diferenciados nesta inauguração. Nós conversamos com os fundadores e com todos os representantes que estarão à frente da unidade desse grande supermercado que estará gerando quase 200 empregos com mão de obra de Juara aqui em nossa cidade. Mais um sonho realizado, coração acelerado e satisfeito. Satisfeito com a ajuda da patroa. A patroa com muita dedicação, como é que é, severa. Mas com certeza ela sabe o que é e a gente está, como é que é, eu escolhi ela. Então, estamos juntos e a população pode acreditar que a gente vai estar se esforçando muito para atender o melhor possível. E como bem disse a Suzy, vocês são investidores, trazendo recursos para Juara e geração de emprego, praticamente quase todos aqui de Juara mesmo, né? Isso mesmo. Pouca, muito poucos funcionais, eu acho que 4, 5% que trouxemos de fora. Mas a intenção e a maioria são pessoal daqui. E a gente sabe do dever nosso de ter o pessoal daqui, de ter funcionários daqui. E estamos gratos pela dedicação, pelo quanto a gente encontrou essa receptividade e a dedicação, encontramos funcionários à altura. Juara, desde 2008, acho que foi que foi comprado terreno, o meu esposo sempre queria vir para cá. Não deu na época, aí quando nós tivemos oportunidade, começou a pandemia, a gente deu uma parada. E assim, por que vir para Juara? Porque Juara, por mais que as pessoas falam, ah, Juara é fim de rota. Não, Juara tem muito potencial, Juara é uma cidade muito promissora. Juara tem um povo trabalhador, Juara tem um povo acolhedor, tá? Falaram que a gente ia ter muita dificuldade com contratação. Tivemos, a gente queria mais gente para ficar aberto até mais tarde. Mas, olha, achamos pessoas maravilhosas, comprometidas. Então, assim, só tem que agradecer todo mundo por estar nos prestigiando, por estar aqui hoje. Eu sei que a ansiedade do povo é muito grande, né? As pessoas esperam muito. Preço muito baixo. Não esperem milagre, que milagre só Jesus Cristo, né? Mas nós estamos aqui com preço justo, qualidade de produto, que é o que a gente mais preza. Então, assim, eu não quero ter uma maçã. Eu quero ter a melhor maçã na loja. Eu quero que a loja esteja sempre limpinha, organizada, para que as pessoas venham, elas se sintam bem. Que tenham espaço, que tenham comodidade, que tenham estacionamento. Então, nós procuramos trazer aquilo que nós já fizemos, né? Para nós, esse tipo de loja não é novidade. Para joar assim, para nós não. Já é o nosso perfil. Nós somos muito exigentes, por quê? Porque nós valorizamos o cliente. Se o cliente não está satisfeito, nós também não vamos ter resultados bons, né? E é uma troca. Então, o cliente acha o que quer, ele me ajuda, eu ajudo ele e a gente é todo mundo feliz. E muita, muita, muita gratidão a Deus por ter permitido a gente inaugurar essa loja com todos os atrasos, né? Mas, assim, obrigado ao povo juarense por nos acolher tão bem. Não, eu vendi, tinha que vender minha casa lá, para me começar. Em 88, como eu estourou o garimpo, 87 estourou, mas eu comecei em 88 no Cinta Laica. Aí, abri lá, toquei nove mesas lá. Pequenininho, mas fui em frente. Aí, depois pulei para o 180. No 180, aí, eu organizei bem lá. E fiz o barraco, né? Aí, eu sempre conto para a turma que eu montei uma igreja lá, mas não era uma igreja, não. Eu fiz o barraco lá no fundo, fiz uma cobertura, daí, uns 20 metros, enchi tudo de banco. Naquele tempo, ninguém tinha televisão, né? Aí, eu montei uma televisão lá, comprei antena e fiz uma televisão. E, de noite, os garimpeiros, enchia de garimpeiro lá. Aí, eu faturava. Eu vendia bastante mercadoria. Bebida, quatro freezers, não dava para o ticket estar reabastecendo volta e meia, né? Que vendia mesmo, né? Graças a Deus. E a turma sempre me falava, gente, você abre o olho e que garimpa, a turma mata mesmo. Eu, não, não tem problema, não. Só saber tratar bem todo mundo, não tem problema nenhum. E, graças a Deus, no nosso sistema, no nosso tratamento, só crescemos. Daí, em 92, eu mudei para a cidade. Aí, começamos com o mercadinho ali e fomos indo. De lá, um pouco, já comprimos uma carreta para puxar a mercadoria. Comprava mercadoria em São Paulo, comprava em Curitiba. E fomos puxando a mercadoria aí. E fomos indo, graças a Deus. Daí, abrimos ali. Daí, abrimos no módulo 5. Aí, abrimos... Daí, já mudamos... Eu tinha comprado uma fazenda. Eu vendia a fazenda para montar aí Lucas. Olha lá onde está o Álvaro, que é o dono desse aqui hoje. Daí, fomos indo. Graças a Deus, todo mundo lutando. Tratando bem os clientes, que é a primeira mão que nós temos que usar. É a humildade, tratar bem todo mundo. Honestidade, né? É o que mais nós temos que usar hoje. É isso aí. Honestidade, respeito e humildade, né? Então, graças a Deus, no nosso sistema, nós crescemos. Fomos indo. Graças aos nossos clientes, que sempre foram bem tratados. Então, sendo bem tratados, ela volta de novo, né? Então, graças a Deus, só crescemos. E aqui, está aqui hoje, apesar que hoje está tudo dividido, né? Os filhos, cada um pegou a parte deles, né? Mas, estão tocando. Estão indo em frente. E, se Deus quiser, vai dar tudo certinho. Aqui, eu gostei demais, porque aqui também é uma região de povo humilde, que nem é lá em Juína, né? Um povo humilde, que trata bem todo mundo. Então, eu acho que, se Deus quiser, só vai pra frente. Ah, o meu sentimento aqui, em primeiro lugar, é agradecer a Deus. Agradecer a Deus e a meus filhos. Ao Álvaro, que está à frente desse empreendimento. E agradecer também a Joara, a esse município valoroso, que nos acolheu. Acolheu meu filho aqui, com muito carinho. A todos que estiverem nesse momento, aqui dentro da loja. É uma loja maravilhosa. Então, eu, como mãe, não tenho nem como falar o sentimento que eu sinto. É maravilhoso. Meus agradecimentos, principalmente, a todos aqui do município, e a vocês, que estão fazendo cobertura aqui. Meu, muito obrigada, tá? Deus abençoe a todos. Um sonho que tinha iniciado lá, entre a senhora e o seu gentil, e hoje, crescendo aí também, né? Junto com a família, e se expandindo cada vez mais, né? É, com certeza. Isso foi há uns 40 anos atrás. Mas, a gente, quando iniciou aquela mercearia, lá no garimpo, eu imaginava assim, será que um dia a gente vai chegar a ser um supermercado? Eu nem sabia certo o que era ser supermercado, entendeu? E as coisas foram dando certo, foram, fomos trabalhando, os filhos foram crescendo, e as coisas, o sonho, foram se concretizando, e hoje até aqui, o nosso sonho. Em resumo, pela fala, pelo discurso de vocês, né? Cresceu em cima da fé em Deus. Em primeiro lugar, sim. Confiança, fé e confiança em Deus. Humildade, trabalhar, cada vez mais, com mais humildade, com amor no coração, amor pelas pessoas, pelo nosso próximo, amor pelo nosso cliente, porque se não for um cliente, nós não somos nada. Nós crescemos devido à nossa clientela, porque quem nos fez, foi a nossa clientela. Porque se não existia clientela, não existe empreendedor. Entendeu? Graças a Deus, a gente conseguiu inaugurar, né? Foi uma expectativa muito grande, era uma ansiedade enorme, e a expectativa é trazer qualidade, prestação de serviço com qualidade, e bons preços para a população. É seguir o padrão Pascualoto. E você, como gerente de vendas também, né? Traz aí preços com qualidade e bom preço para toda a população. Preços com produtos de qualidade. É isso que a gente veio trazer para a população de Juara. A expectativa é muito grande. Queremos que toda a população venha aqui para a nossa loja. Vamos atender todo mundo muito bem. Temos atendimento, temos qualidade, temos tudo que Juara precisa. Uma loja bem completa para atender todos. Pode contar comigo. Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui, o Pascualoto, para atender todos. E vale ressaltar também, Rogério, que a mão de obra, praticamente, aí, quase 100% de Juara, né? Sim, praticamente, mais de 90% é o pessoal de Juara mesmo. Poucos que vieram para cá que é das outras filiais, né? Mas a gente quer todo mundo aqui futuramente nessa loja. Então, é uma honra, né? É um prazer muito enorme, né? A gente está fazendo parte dessa grande estrutura, né? Essa grande obra aqui no nosso município de Juara. A gente quer daquele Juara, né? Então, é um sonho, desde 2012, que a gente foi mestre de obra do supermercado lá em Lugo do Rio Verde. E daí, teve esse sonho de construir aqui dentro, né? O pessoal comprou um terreno e conseguir realizar esse sonho, né? Que é construir o supermercado Pascualoto aqui dentro de Juara, né? Dentro da nossa cidade. É, muita satisfação que eu estou aqui no Pascualoto. Uma loja boa, supermercado top. É o que a nossa cidade precisa. Estamos aqui, marcando presença e fazendo a nossa compra. Valeu, obrigado. Rapaz, um mercado muito bonito, uma estrutura tremenda. E fizemos umas comprinhas, mas hoje está bem movimentado, graças a Deus. Mas vamos vir na próxima aqui, amanhã, na hora que estiver mais tranquilo, fazer uma compra maior, porque vale a pena, vale a pena. Verdadeiramente, o trem é de primeira linha. Agora, veio com a esposa também, né? E a expectativa, muita geração de emprego aqui também, né? Favorecendo muitas pessoas em Juara, né? Perfeito, né? O pessoal aqui de Juara está sendo agraciado com essas oportunidades de emprego, né? Juara está crescendo e está ficando linda com tantos investimentos. E esse mercado aqui, com certeza, veio para agregar mais valor ao local.